Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha o que chegou. Meu balcão estava lá fora, inclusive gravei pra vocês um pouquinho antes que eu vou colocar aqui dentro desse vídeo. E meu marido teve que sair agora e aí a gente colocou aqui dentro, olha. Aí eu vou limpar ele, organizar tudo também. Ignora aquela baguncinha ali na brinquedoteca. Vocês sabem, criança, né? Peguei meu tripé que eu vou gravar pra vocês. E como prometido, né? Eu disse que ia gravar o vídeo pra vocês do balcão, ajeitando como é que vai ficar, as coisas que tem dentro. E trouxe hoje pra vocês esse vídeo, porque o balcão o homem veio montar hoje, né? Chegou não, já tinha chegado o homem veio montar hoje o balcão. E ele já foi embora já, claro, né? Ele não tá aqui. E vou tirar essas coisinhas aqui, ó. Vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você que é novo se inscrever aqui no canal, me fazer parte da minha família. Não se esqueça de ativar o sininho também, porque toda vez que eu postar vídeo vai chegar notificação pra você. E também me segue lá pelo Instagram, que eu tô sempre presente por lá, fazendo stories, postando fotinha. Fico mais presente lá do que aqui. E não se esqueça de deixar o like. E bora lá pro vídeo. Olha, gente, ele já montou. Montou aqui na área mesmo. Vou limpar, ó, como é. Tá limpar ali com as coisas. Tá tudo aqui, a sujeira ficou. É tão durinha. É abrir. Se você queira mais leve. E agora, a gente vai colocar lá dentro. Primeiro eu vou limpar lá dentro. Pra poder colocar toda manchada. Essa é mãozinha, tá, hein? Ó, gente, o balcão vai ficar aqui. Eu vou tirar essas coisas daqui. Tenho que dar uma limpada nesse armário. Essa parte aqui, gente, que tá um pouquinho quebrada, a caída. Meu padrasto vai vir aqui, que ele vai colocar esse armarinho aqui, ó. Ó, esse armário ele vai colocar aqui em cima. Ele vai ficar um pouquinho alto, porque ele era aqui, só que não era essa geladeira. Era outra geladeira. Aí ele vai colocar aqui, ó. Eu vou limpar aqui e ajeitar. Vou limpar aqui também. Vou ver o que é que vai no balcão. Vou colocar ele aqui, ó. Mas primeiro eu vou dar uma limpada. Ó, o Vambasta aqui. Dê oi, Vambasta. Dê oi. Tá assistindo o desenho dele. Aí, dona Time dormiu. Dormiu. Aí eu vou aproveitar, né? A brinquedoteca já foi arrumada hoje. Mas eles brincaram e tudo. E ficaram assim. A casa tá toda arrumada, gente. Toda arrumada. Aí eu vou apontar aqui. Só a loucinha do almoço. Mas, ó, aqui foi do almoço. E aqui foi a loucinha, que é só do almoço mesmo. E essa loucinha aqui dentro é pra guardar. Pra secar e guardar. E vou lavar isso aqui depois. Mas primeiramente eu vou começar aqui a tirar as coisas. Vou tirar essas panelas aqui, ó. Essa, acho que é a paneleira que fala. Não sei. Era da minha sogra, né? Ela vai levar de volta, que ela tinha deixado pra gente. Então, vou tirar. Tá uma bagunça, né? Vou tirar pra ver se desocupa, né? Vou colocar no balcão. Ou aqui, não sei, gente. Eu vou ver ainda como vai ficar. Como vai ser o espaço. Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E a gente como já tá lindinho, eu nem limpei ele ainda, viu? Olha, o certo, gente, esse armário ele é aqui, ele era aqui e aquele pequenininho era ali e a geladeira era aqui. Só que eu passei pra cá porque essa geladeira é grande e ela ocupava muito espaço, ela ficava mais ou menos até aqui, ó, no meio. Ó, ela ficava mais ou menos até aqui, assim, mais ou menos. Aí ela ocupava espaço na hora de passar e eu quis deixar livre, aí eu fui e coloquei esse pra cá, ó. Até porque esse aqui, ó, era... não era nem pintado, ó, porque quando minha sogra pintava ele era aqui, assim, ó. Aí, por isso que ele ficou assim, né? Mas tá bom, vai continuar assim, eu não vou mudar. Agora eu vou limpar ele aqui e também meu padrasto vai vir ajeitar aqui. Outro dia, hoje não. E é isso, eu vou limpar aqui e vou colocando as coisas aqui. Outro dia, hoje não. Gente, parece que tava faltando compra aqui em casa. Vocês viram ali que tava cheio, né? Olha isso. Olha, aqui eu coloquei os mais pesados, feijão, açúcar, esse é o sol. Cuscuz, arroz, ali tem o macarrão, aqui é resto de macarrão, né? Cuscuz também, o que eu abri e deixei aberto. Aqui é a massa de bolo, aqui sardinha. Aqui fica os biscoitos, tem mais embaixo. Aqui os bolinhos de bambaste. Aí lá atrás, kisuke. E aqui essas outras coisas, gente, ó, biscoito, pipoca. Eu tô no meio da sombra. Eu tô na sombra. E é isso, gente. Olha como ficou bonitinho. Ai, ficou bem espaçoso. Quando eu fizer minhas compras, vai caber até o teto agora. Essa parte já foi, ó, tá limpinho. Aqui vai ficar só as compras mesmo. Vou deixar só pras compras. Vocês não têm noção, ó. Não sei se foi o peso. Não sei se... Porque eu arrastei. Olha, ó. Vocês tão vendo? Ó. Olha a diferença. Esse tá mais alto que esse aqui, ó. Ai, eu fiquei triste agora. Eu não... Quando meu padrasto vem aqui, que ele entende isso, eu vou pedir pra ele ver o que é isso. Olha. Tá? Vai ficar... É... Passando aqui. Não pode. Senão vai arranhar isso aqui todinho. Aí eu já tentei. Já puxei. Já botei pra frente. Já botei pra trás. E continua do mesmo jeito. Pode ser que seja o pé. Não sei. Meu Deus do céu. Tomara que seja alguma coisa e dê pra ajeitar. Porque o balcão eu comprei há pouco tempo novinho. E vai já ficar assim, ó. Ó. Não abre, ó. Ele abre se fazer força, ó. Aí senão ele vai ficar arranhando aqui, ó. Já tá uma marquinha já aqui. Então eu vou deixar aqui. Vou ficar abrindo só isso aqui por enquanto. Aí aqui eu vou colocar as colheres. Já tá limpo. Quando vocês viram, eu limpei. Vou colocar aqui as colheres, os garfos, os negocinhos. Então eu vou colocar as colheres, os garfos, os garfos, os garfos, os garfos. Micro-ondas aqui eu não vou colocar aqui em cima. Por quê? Eu acho... Não sei. Eu acho que ele é muito fraco pra esse aqui. Certo que esse aqui ele pode colocar micro-ondas. Só que esse é muito pesado, gente. Ó. Essa parte, ó. Ele é leve. Aqui. Mas eu acho que é o motor dele. Não sei aqui, gente. Ó. Não consigo levantar. Ó. Ele é muito pesado. Eu peguei ele aí. Não sei se vocês viram. Com a força aí. Às vezes quem pega é meu marido e pro pão das minhas costas. Porque ele é muito, muito pesado. Então eu tenho medo de colocar ele aqui em cima. Também nem usamos tanto. Só usa pra fazer pipoca mesmo ele. Então... Porque eu acho que ele é do antigo. Por isso que ele é pesado assim. Então eu vou ver o que eu faço. Vou ver se eu coloco ele ali no canto. Não queria nada ali. Mas eu vou ver. Vai ser melhor porque... Gente, não. Não dá certo colocar ele aqui em cima, não. Olha, gente. No momento tá assim. Ainda tô terminando aqui, ó. Aqui eu vou colocar as panelas. Já limpei. Aqui também tô colocando as coisinhas. Porque eu tenho que secar ali. Aqui tá os copos de vidro. Com esses copos. Com a madeira. Os pratos dos meninos. E aqui outros pratos. Também faltam outros copos aqui dos meninos. E mais de vidro. Aí aqui eu tô vendo o que eu coloco, gente. Eu tô vendo se eu coloco os temperos aqui. Porque os temperos estão ali, ó. Aí eu vou ver se eu coloco aqui. E não sei se as panelas vão caber todas aqui. Ai, gente. Coloquei isso aqui, ó. Coloquei isso aqui. Mas... É... Faltou o filtro. Não tem onde colocar, gente. Minha cozinha muito pequenininha. Olha, eu tava lavando a louça. Aí aqui é comida. Já tem feita já pra janta. E é isso. Aí eu vou ver onde cabe aqui. Esse filtro aqui. Porque tem que ter. Que é água mineral dos meninos. A gente foi pra comprar, gente. O gelo, a água. Mas não tinha. Só tinha aqueles que é de mesa. Aí a mulher disse que talvez não estão fabricando mais. Mas a gente ainda vai atrás. Que a gente quer aqueles de chão. Mas se a gente não achar, vai comprar o normal. Mostro já o armário pra vocês. Vou ver o que eu faço aqui. Gente, o jeito que deu foi ficar aqui na pia. Não dá certo aqui, ó. Porque eu teria que colocar nessa cadeira. E eu queria colocar naquele banquinho ali. E não cabe aqui dentro. Nem a cadeira, nem banquinho, nem nada. E também ia ficar estranho ele aqui. Em cima dessa cadeira. Essa bacia aqui é porque eu tô colocando louça. Porque vocês lembram, né? Que eu comprei um... Como é o nome? A minha escorredeira? Só que aí minha mãe gostou, né? E eu já dei de presente pra ela. Dia das mães. E aí eu coloco nessa bacia por enquanto. Mas depois eu vou comprar a minha escorredeira. Aí é isso, gente. Eu vou tirar essa cadeira daqui. Vou colocar pro meio de novo. Pra ficar mais bonitinho. Porque vocês sabem, né? O micro-ondas é pesado. E não dá pra ir pro balcão. E aqui eu coloquei essas duas coisinhas. Depois eu vou pintar, gente. Essa parede aqui, olha. Café que derramou. Teve uma vez que derramou. E é ruim, gente. Parede branca por isso. Mas se eu pudesse pintar ela de preta. Aí ficou assim, gente, ó. Essa parte. Deixa eu afastar pra cá esse aqui. Pronto. Afastei. Ele ficou no meio assim. Aí aqui ficou... Minha pia é muito pequenininha, gente. Vocês viram. Vocês têm noção da minha pia. O quanto ela é pequena, ó. Vai tomar espaço? Vai, né? Mas... Eu vou ver até por enquanto. Depois a gente comprar o filtro, né? O filtro não. O filtro é isso. O gelágua. Aí é isso, ó. Aí aqui é porque minha cozinha é pequenininha, gente. Quando reformar vai ficar grandona. Aqui as caixinhas de remédios. E aqui, como eu não coloco as coisas da EME, eu coloco nebulizador dela, algumas coisinhas, sabe? Olha, gente, como ficou meu balcão com meu armário. Tudo limpinho, gente. Eu vou mostrar como foi que ficou dentro. Tudo preto... Preto. Tudo preto e branco. Que eu amo. Preto e branco. Tem coisas que não é preto e branco? Tem. Mas na maioria é preto e branco. Vou mostrar aqui pra vocês agora como foi que ficou dentro. Acho aqui onde eram as compras. Eu coloquei as panelas. Tem umas lá em cima. Aí tem essas aqui. Ainda tem aquelas que estão ali no fogão. Então, aqui ficou as panelas. Depois eu... Eu não tenho muitas panelas, gente. Também não é preciso, né? Depois meu marido disse que vai comprar uma pra mim. Que é aquelas... Conjunto, parece com essa. E pronto. Já eu vou estar satisfeita. Aí aqui, nessa parte aqui, não mudou quase nada, não. Ó. Ficou aqui os pratos. Os pratos dos meninos. Aqui a mamadeira. As coisas de taema. Aqui de vão baixo. E aqui os copos de vidro. Aí fechando aqui. A minha padrasta vai vir ajeitar isso aqui. Eu vou pedir pra ele ajeitar. Aí aqui, nessa parte de cima, ficou... Ficou aqui os temperos. As vasilhas dos meninos. Ali em cima tem uns negocinhos ali. Vocês estão vendo aí, né? Pronto. Isso aqui é arroz, gente. Que tem aqui dentro. Que eu abro o saco. Que eu abro o saco do arroz e coloco aqui. Aí eu quero até comprar a minha de arroz, sabe? Pronto. Aí aqui ficou assim. Aí vindo aqui. Desse lado aqui ficou as vasilhas. Aqui também. Aqui é tudo vasilha. Ó. Tudo vasilha. Ficou. Ainda tem umas que tá na geladeira. Com feijão. Outras coisas. Aí aqui em cima eu coloquei, ó. Essas vasilhas aqui. Com as coisinhas. Aqui tá o litificador. Aqui tá... Como é o nome disso, meu Deus? Garrafa de café. E aqui a sanduicheira. Aqui em cima eu deixei só assim mesmo. Na primeira gaveta. Coloquei as colheres. Garfo. Eu deixei essas duas facas aqui, gente. Por causa de Itaeme. Aqui eu acho que ela não alcança não, né? Será aí? Eu coloquei aqui por causa de Itaeme. Eu acho que ela não alcança não. Ela alcança mais. Acho que ela não consegue pegar não. Agora aqui ela alcança. Aí aqui eu só deixei essas normal. Aí coloquei a faca lá em cima. Se eu ver que ela alcança, eu tiro. Aqui deixei umas tampas. Do outro lado ali também tem tampa. E aqui os panos de prato. Tem uns que eu botei pra lavar. Por isso que tá pouquinho assim. Abre aí, por favor. E aqui as compras que eu mostrei pra vocês. Ali embaixo eu coloquei as farinhas que eu não tinha mostrado. Ficou assim. E pronto. Aí aqui na geladeira eu deixei só a forma de bolo mesmo, ó. Porque tava com os negócios em cima. E aí os negócios eu coloquei pra cá, ó. Que é isso aqui. Essa parte já mostrei pra vocês, ó. Parte da pia. A única coisa que eu não fiz na cozinha foi limpar o fogão. Porque tem comida e tal. Aí eu não limpei. Mas também não tá tão sujo. Mas o resto da cozinha tá limpinha. Limpei a mesa. Aqui é meu tripé, né. Que eu tô... Pra deixar mais claro pra vocês. Eu varri o chão. Só não passei pano que eu passei ontem. E também eu tô muito cansada. Aí não vou passar mais pano. Também não haja tanta necessidade. Porque tá limpo, né. Eu acho que tá limpo. Tá limpo. Aí, ó. A gente... Deixa eu tirar meu tripé dali. Meu egg light, né. Deixa eu mostrar pra vocês, né. Bonitinho. Tudo. Ai, gente. Eu tô amando. Vou mostrar assim pra vocês, ó. Minha cozinha é pequenininha, gente. Mas ficou bonitinho, né. Ali, ó. Depois eu quero comprar uma cortina. Aqui vocês vêm nesse ângulo. Na entrada vocês vêm esse ângulo. E também vêm nesse ângulo que é a parte do armário. E aí, vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou terminar ali o quintal. A Thayme ainda tá dormindo. Acredita? Olha, a Thayme ainda tá dormindo. Bora, mãe. Acordar, mãe. Deu uma pena, gente. Acordar. Mas se deixar, ela vai até seis, sete horas da noite. Já tá perto de escurecer, ó. Ai, mãe. Acordou. Acorda, vida. Virou pra um lado. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se você gostou. E não se esqueça de deixar o seu like. E é isso. Um beijo e... Tchau. 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 Tchau.